Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Bruno Villas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui pra assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começar o caso de hoje, eu quero dar um aviso pra vocês. Esse vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Como vocês sabem, eu sempre narro os fatos com o maior respeito possível a todos os envolvidos. Bom, vamos lá. Renata Martinelli Luna Reis nasceu no dia 22 de julho de 2007. Portanto, temos aqui uma leonina. A Renata pessoal nasceu na cidade de Nezayu Coyote, que fica na região metropolitana da cidade do México, capital do país. A menina era filha única de uma mulher chamada Karen Reis Caranza e eu não encontrei informações sobre o pai dela. Mas o fato é que ela e a sua mãe eram muito unidas. Foi relatado que a pequena Renata tinha um coração puro e que estava sempre disposta a ajudar o próximo. Na escola, ela tirava boas notas e professores relataram que ela era, sim, uma garota exemplar. Ela dava exemplo dentro da sala de aula. No ano de 2019, ela e a sua mãe se mudaram para uma cidade chamada Estapaluca, que é uma cidade também pertencente ao estado do México e não muito distante da cidade natal da garotinha. Nessa época, a Renata tinha 12 anos de idade e a sua mãe Karen havia começado a namorar um homem chamado Carlos Daniel, o qual se tornou oficialmente padrasto da Renata. O Carlos, pessoal, trabalhava como motorista de van escolar. E como foi criado em uma família só de mulheres porque o seu pai o abandonou na infância, ele se demonstrava um homem muito sensível e adorava crianças. Agora chegamos no ano de 2020 e, como vocês sabem, o mundo todo sofreu com a pandemia do Covid-19. Então, as aulas foram suspensas e o Carlos acabou ficando sem trabalho nesse período. E a Renata passou a ter aulas online em casa. Nessa época, a menina tinha 13 anos de idade e adorava passar o seu tempo dançando e treinando teatro, pois ela dizia para sua mãe que o seu sonho era ser atriz ou bailarina. Ah, só para contextualizar, a essa altura do campeonato, o Carlos Daniel já morava com a Karen, sua namorada, e a Renata, sua enteada. A rotina da Renata era bem definida por sua mãe. Ela acordava às 7 horas da manhã para fazer as aulas online, ao meio-dia ela almoçava, às 13 horas ela fazia aula de jazz, que também estava acontecendo de forma online, e depois ia para a casa de seus avós. Aos fins de semana, a Renata ajudava sua mãe no pequeno restaurante que a Karen era a proprietária, que a essa altura estava trabalhando apenas com retirada e delivery. O Carlos, por sua vez, passava o dia todo assistindo TV, porque, como eu expliquei para vocês, ele estava impossibilitado de trabalhar. De vez em quando, ele até ajudava no restaurante da Karen, mas na maior parte do tempo ele ficava apenas deitado no sofá assistindo TV. O terror desta família começou no dia 29 de junho de 2020, quando o Carlos tentou filmar a pequena Renata enquanto ela tomava banho. A menina de apenas 13 anos percebeu que seu padrasto estava tentando gravá-la enquanto ela tomava banho e começou a gritar. A Karen foi imediatamente até o banheiro e perguntou o que estava acontecendo. A Renata contou tudo para sua mãe, que não perdeu tempo, e colocou o padrasto da menina contra a parede. Ele confessou que estava tentando gravar a menina como uma forma de vingança pelas brigas que eles estavam tendo. A Karen não pensou duas vezes, terminou o relacionamento com o Carlos, porque para ela aquela atitude era inadmissível, e ela jamais permitiria que sua filha passasse por esse tipo de situação novamente. Em seguida, a Karen pegou a sua filha e foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência contra o homem. Os policiais imediatamente emitiram uma ordem de restrição contra o Carlos, e desta forma, ele deveria permanecer longe da Karen e de sua filha Renata. De qualquer forma, a Karen abandonou a sua casa e o seu restaurante e se mudou para bem longe do Carlos Daniel. Ela realmente não queria ver aquele homem nem pintado de ouro. Cinco meses depois, em novembro de 2020, a Karen começou a trabalhar em uma fábrica de cigarros. E desta forma, a Renata acabava ficando sozinha pela manhã e na parte da tarde quase sempre ficava com seus avós. No dia 28 de novembro de 2020, a Renata ficou até tarde conversando com seus amigos pelo celular. Ela acabou indo dormir muito tarde e só foi dormir porque a bateria do celular descarregou. No dia seguinte, 29 de novembro de 2020, um domingo, a Karen saiu bem cedo para trabalhar e o combinado era que assim que a Renata acordasse, ela fosse para a casa de seus avós, pois passaria o dia com eles. No horário de almoço da Karen, ela tentou contato com a sua filha, mas o celular estava desligado. Ela imaginou que a menina tivesse ido até a casa de seus avós e que provavelmente tinha esquecido o carregador do celular. Após o horário do almoço, a Karen não podia mais usar o seu telemóvel, então ela não pôde tentar se comunicar com sua filha novamente até o horário da sua saída do trabalho. O desespero da mãe bateu quando, ao sair do trabalho, ela passou na casa de seus pais e recebeu a notícia de que a Renata não havia ido até lá naquele dia. Os pais da Karen, então, resolveram acompanhá-la até em casa para entender o que estava acontecendo. Quando eles chegaram na residência, a porta estava trancada. Eles chamaram pela Renata, mas não tiveram resposta. A Karen havia deixado as chaves em cima da mesa antes de sair e um bilhete lembrando a sua filha de trancar a porta quando fosse para a casa de seus avós. O problema é que ela não tinha ido para a casa de seus avós, a porta estava trancada e a Karen não tinha outra chave. Então, eles resolveram arrombar a porta para ver o que estava acontecendo. Todas as luzes da residência estavam apagadas. Eles, então, se dirigiram até o quarto da Renata. O celular dela estava no chão, ao lado da cama, e ela estava, aparentemente, dormindo, com a coberta tapando a sua cabeça. Quando os avós da menina ergueram as cobertas, eles tiveram uma surpresa terrível. A Renata estava com o seu corpo cheio de hematomas, suas mãos e pés estavam amarrados e havia uma fita daquela silver tape enrolada em toda a sua cabeça e pescoço. O seu avô tirou parte da fita que cobria a sua cabeça e tentou forçar uma respiração boca a boca, mas, infelizmente, já era tarde demais. As autoridades foram chamadas e, quando os médicos chegaram, eles declararam o óbito ali mesmo no local. Enquanto o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por perícias, a Karen e seus pais foram para a delegacia prestar seus depoimentos. A Karen estava muito em choque, ela chorava bastante e estava visivelmente transtornada, mas, imediatamente, ela disse à polícia que tinha certeza que o responsável pela morte de sua filha era o seu ex-namorado, Carlos Daniel. Os policiais, então, foram até a casa do Carlos, mas, chegando lá, eles perceberam que o homem havia abandonado a sua residência e fugido. Como essa atitude era extremamente suspeita, foi emitido um mandado de busca e prisão para o Carlos Daniel e as autoridades do país foram informadas sobre as características do foragido. No entanto, parecia que as autoridades não estavam muito a fim de resolver esse caso, porque eles estavam fazendo o corpo mole e as investigações não andavam de jeito nenhum. Tanto que seis meses se passaram e ainda não haviam os resultados da autópsia da menina e nenhuma novidade havia sido divulgada pela polícia. Por conta disso, muitos populares se revoltaram e fizeram vários protestos e passeatas pedindo justiça pela Renata. No dia 3 de outubro de 2021, quase um ano depois da morte da Renata, a família da menina ainda clamava por justiça. E uma nova passeata pedindo por justiça foi feita. Mas, desta vez, os manifestantes exigiam falar com a prefeita da cidade, Maristela Serrano. E a Karen, mãe da menina que havia sido assassinada, relatou para a prefeita que, em junho de 2020, havia feito o boletim de ocorrência contra o algoz de sua filha. Inclusive, eles tinham concedido uma medida protetiva a ela, que não protegeu a sua filha. Ela exigiu que o Carlos Daniel fosse capturado. Ela ainda relatou que, além de perder a sua filha, ela tinha perdido sua casa, seu emprego e agora estava prestes a perder a sua dignidade caso não conseguisse justiça pela sua filha. No dia seguinte, portanto, 4 de outubro de 2021, o Ministério Público determinou que não fossem poupados esforços para capturar o Carlos Daniel. O homem acabou sendo capturado dois meses depois, no dia 26 de dezembro de 2021. Carlos Daniel foi localizado próximo aos vulcões de Alcameca. Ele foi encaminhado para a penitenciária de Chalco e, dois dias depois, portanto, em 28 de dezembro, começou o seu julgamento. Segundo a promotoria do caso, no dia 29 de novembro de 2020, Carlos Daniel estava escondido próximo à casa da Karen, esperando sua ex-namorada ir para o trabalho para entrar em sua residência. Ainda segundo os promotores, o homem havia estudado a rotina da família pelo menos nas últimas quatro semanas. Assim que a Karen saiu, ele entrou na residência e foi direto para o quarto da Renata. Chegando lá, a menina de 13 anos ainda estava dormindo, então ele aproveitou para amarrar os seus braços e as suas pernas. Depois disso, ele acordou a menina e utilizou a fita silver tape para tapar a sua boca. Em seguida, ele teve relações forçadas com a Renata e, depois de terminar, ele utilizou o restante da fita para enrolar toda a cabeça da jovem, fazendo com que, assim, ela fosse sufocada até a morte. A promotoria também explicou que os hematomas encontrados no corpo da vítima foram em decorrência de mordidas, tapas e socos que o Carlos havia desferido sobre a pequena Renata. O Carlos se recusou a ceder uma amostra de DNA para que os oficiais comparassem com o DNA masculino encontrado na vítima. No entanto, a mãe do homem concordou em ceder o seu DNA para fazer essa comparação. E como os investigadores já esperavam, a amostra voltou positiva para o parentesco. Ou seja, a amostra de DNA masculino encontrado no corpo da vítima deu positivo como sendo filho da amostra que foi comparada. Ou seja, não adiantava negar porque os promotores já tinham todas as provas. A autópsia confirmou que a causa da morte foi por sufocamento. E aqui eu fiquei bem emocionado porque, imaginem só o desespero de você estar amarrado e com uma fita em sua cabeça impedindo que você respire. Se para a gente que é adulto essa sensação já dá calafrios, imagina para uma criança de 13 anos. Desesperador, né? Bom, mesmo com todas as provas, o juiz do caso acabou concedendo um prazo de 144 horas para que a defesa pudesse estudar a estratégia que utilizariam para defender o seu cliente. E desta forma, a audiência foi adiada. No dia 31 de dezembro de 2021, foi feita uma segunda audiência online que serviria para saber como o réu se declarava. E como de praxe, ele se declarou inocente de todas as acusações. Desta forma, o processo continuou rolando e, em paralelo a isso, muitas manifestações foram feitas em frente ao presídio onde o Carlos Daniel estava em prisão preventiva. Todos pediam pena máxima ao assassino da pequena Renata. No dia 16 de janeiro de 2022, Carlos Daniel, que tinha 35 anos de idade na época, foi encontrado morto em sua cela no centro prisional de Juzzingo. Agora, o motivo da morte do Carlos é um grande mistério, porque vazaram algumas informações de que ele foi encontrado enrolado em um cobertor e que tinha sinais de abuso sexual e estrangulamento. No entanto, oficialmente, a causa da morte foi registrada como asfixia mecânica e o relatório deixou em aberto a possibilidade de que o homem tivesse tirado a própria vida. Há quem acredite que ele tirou a própria vida, mas há também quem acredite que os outros presos vingaram a morte da Renata. O que vocês acham, hein? Bom, de qualquer forma, a Karen, mãe da Renata, deu uma declaração dizendo que estava extremamente frustrada, pois ela queria ver o algoz de sua filha ser condenado e pagar pelo seu crime. Ela terminou dizendo que a morte era algo muito bom para ele. Na cabeça da mãe da menina, a morte teria sido um ato de misericórdia para o algoz de sua filha. A Karen ainda apelou para o Ministério Público que não fechasse o caso da pequena Renata, pois ela foi orientada por seus advogados que isso poderia acontecer, já que o Carlos Daniel havia morrido durante a sua presunção de inocência. Em julho de 2022, houve uma última audiência do caso da Renata e o juiz disse que como o principal suspeito havia morrido, aquele processo não tinha como continuar e desta forma ele dava o caso da Renata como encerrado. Essa declaração foi como um soco no estômago da Karen. Ela não aceitava que todo o julgamento envolvendo a morte de sua filha fosse anulado de uma forma tão brusca. Ela disse mais tarde que sentiu uma sensação amarga de que a justiça não tinha sido feita. A Karen acabou se tornando uma ativista no movimento em defesa das mulheres e processou o Estado pela demora e negligência na solução do caso de sua filha. Ela ainda aguarda a finalização deste processo e pede uma indenização por todos os danos que sofreu no decorrer deste caso. Vários memoriais foram espalhados pela cidade onde a Renata vivia e inclusive em sua cidade natal. Muitas pessoas concordam com a Karen e acreditam que a justiça não foi feita, já que o caso todo foi anulado em decorrência da morte do Carlos Daniel. Mas muitos acreditam que a morte dele nas circunstâncias que aconteceu foi a melhor justiça que poderia ter acontecido. É lógico que eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? No fim das contas a justiça foi feita? Deixa aqui para mim nos comentários o que você acha disso tudo. Se ficou até aqui comigo não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.